Olá pessoal, preste atenção na lista dessa música. Me cai da cama com toda ilusão que sonhou, e a grandeza se desfaz, quando a solidão é mais, alguém já falou, mas é preciso viver, e viver não é brincadeira não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, que irmão desconhece, irmão, e aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução, que solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução, que solidão. Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval, na vida de um sonhador, de um sonhador. Quando a gente aí se engana, e cai da cama com toda ilusão que sonhou, e a grandeza se desfaz, quando a solidão é mais, alguém já falou, mas é preciso viver, E viver, e viver, e viver, não é brincadeira não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece, irmão, e aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução, que solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução, que solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução, que solidão. É solução. Valeu pessoal, obrigado, abraços, felicidades, tudo de bom.